O processo, viu? Olha, na avenida Contorno Leste, bairro Novo Modubim, está se transformando ali naquela Avenida dos Assaltos. Segundo as vítimas, as ocorrências acontecem logo nas primeiras horas do dia. É isso mesmo, já na manhãzinha cedo, né? Hoje o alvo foi um estabelecimento comercial. Nós vamos acompanhar aqui as imagens da ação desses marginais. Você observa aí o momento que os elementos chegam, né? Os bandidos chegando de moto. Pelo menos três vagabundos. Rendem a vítima sob a mira de uma arma de fogo. Tem uma movimentação ali do lado de fora, né? A ação demora alguns minutos. Um deles sai com a moto cinquentinha lá de dentro. Olha aí, ó. Mas não consegue dar partida e obriga uma pessoa a ligar. A moto pega no empurrão e o trio vai embora. Você observa aí a rapidez com que esses vagabundos chegaram e fizeram aí esse assalto nesse estabelecimento aí naquela região do Mundo Binho. Esses bandidos, gente, levaram de lá dinheiro, levaram celular, levaram também essa motocicleta. Motocicleta de um funcionário. Apesar dos momentos de terror, ninguém ficou ferido. mas o dano psicológico e material é grande. Diante de uma arma de fogo, se você nunca foi assaltado... Olha, pai, esses caras estavam três na moto, os vagabundos. Se você nunca foi assaltado, meu amigo, não queiram uma situação dessa. Quem é que quer, né? Pergunte aí a alguém que já foi abordado pelas almas rebosas por aí para você ver só a sensação de impotência do cidadão, cidadão rendido. E aí não pode fazer nada porque senão acaba levando um tiro. Vamos ver aqui mais detalhes. A Avenida Contorno Leste, no bairro Novo Modubim, apresenta uma estatística de assaltos fora da curva. E dessa vez, o caso aconteceu nessa esquina novamente. Local aqui já conhecido pela prática de crimes. E hoje, os suspeitos chegaram aqui, renderam as pessoas e levaram uma motocicleta. É uma cinquentinha, dinheiro e aparelhos celulares. Esse caso foi registrado nas primeiras horas da manhã. Algumas residências aqui já têm câmeras instaladas e que gravaram por diversos ângulos essa ação que, enquanto a gente fala, você está vendo aí nas imagens, que apesar de um pouco escura, a imagem dá para ver a ação dos criminosos. Mas parece o repeteco uma da outra. É realmente uma ação que acontece com muita frequência nessa região, o que demonstra a fragilidade da segurança pública aqui no local. A avenida aqui é bastante movimentada, há contorno e muitos veículos, alguns comércios, muitas residências. É bem diversificada aqui a região. E os assaltos também acontecem com muita frequência. Aqui realmente é a avenida do crime. Realmente tem acontecido bastante assaltos aqui no nosso bairro. O que é que está justificando, se é que pode justificar essa incidência tão grande de crimes dessa natureza aqui? É a falta de policiamento ou é o avanço da criminalidade mesmo? As duas coisas juntas, a criminalidade está aumentando e a falta de policiamento também. Porque a gente se sente inseguro e sente essa falta de policiamento no bairro. E... As viaturas... Pelo menos eu estou aqui há mais de uma hora. Esse último crime aconteceu cinco horas da manhã, mas a gente já está aqui passando das nove horas. A gente quase uma hora aqui ainda não viu nenhuma viatura passar. Realmente ela passa com... Que frequência? Eles demoram a passar. Eles passam, mas é assim... Não é frequentemente, né? E por isso que está tendo essa liberdade, né? Das pessoas assaltarem outras aqui, né? Assim, mais ou menos no horário de cinco horas, cinco e dezessete, cinco e meia da manhã, que é na hora que os trabalhadores estão indo buscar o seu pão de cada dia. Geralmente é nesse horário que acontece. Nesse horário. Outro fator que favorece a prática desse tipo de crime nessa região são as rotas de fuga. Essa região onde nós estamos, o bairro Novo Mudubim, é cercado por comunidades carentes, onde, lamentavelmente, a gente sabe da existência de muitas pessoas envolvidas com a criminalidade. E aí fica muito fácil fazer aqui as chamadas paradas, cometer os crimes e correr por qualquer uma dessas ruas, chega em casa rapidinho e dificulta. Agora, o que nós estamos chamando a atenção aqui da polícia militar, do batalhão responsável pelo policiamento dessa área, são essas estatísticas. O horário é esse. É o horário das cinco, das quatro e meia até as seis e meia, sete horas da manhã, que é o horário em que as pessoas estão nas ruas já, arregaçando as mangas para garantir o pão de cada dia. e muitas das vezes esses assaltos estão acontecendo. Então, a polícia, através dessas estatísticas, muitas vezes, norteadas pela própria imprensa, porque as pessoas estão cansadas e não fazem mais o boletim de ocorrência. Então, através dessas estatísticas que a gente, inclusive, passa, a gente pede, inclusive, uma atenção por parte da polícia militar, que esse é o apelo feito por todos os moradores e comerciantes aqui dessa região. Ricardo Lima.